Vamos ver como foi os bastidores do SBS Drama Awards para Kim Shijion. Pessoal, este é o SBS Drama Awards de 2022! Estou muito honrada por ser anfitriã do SBS Drama Awards de 2022. Obrigada a todos que amaram o nosso casal. Por favor, cuide de nós para ver se a gente se ensaia bem hoje. Para a parte 2, eu tentei parecer mais chique e madura. Se a parte 1 foi mais como uma vibe de princesa, a parte 2 é mais como uma rainha. Eu fico ótima em veludo, certo? Estou tentando usar o que me cai melhor hoje. Estou agitada. Mas este vestido tem alças para que eu possa usá-lo mais confortavelmente. Eu acho que é um bom prazer. As pessoas que atreveram, por um mundo de que eu amo. Eu quero agradecer-se-los por nós. Eu quero agradecer-los. Ação, eu não me peguei. Eu amo. 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 O sbsdramaworth deste ano recebi dois prêmios, o prêmio de melhor casal e o prêmio de melhor atriz. Muito obrigada. Eu nunca poderia ter alcançado esse resultado sem todos os nossos telespectadores. E há tantas pessoas pelas quais eu sou grata ao filmar Presidente Surpresa, mas eu não tive tempo suficiente no meu discurso, então não pude dizer isso. Nossa família Good Food e a família de Hari e o Presidente Kang, todos em Presidente Surpresa, filmaram com um só coração e mente. Sem eles não teríamos Hari e Taimur. Muito obrigada. E obrigada a equipe Today Webton também, por me ensinar tantas coisas deste ano. Graças aos meus atores senhores, pude obter muita energia e aprender muito este ano. Muito obrigada. Acho que todos nós mostramos um ótimo trabalho em equipe este ano. Eu nunca poderia ter feito isso sem nossas equipes. Obrigada aos nossos cabeleireiros, maquiadores e estilistas que cuidaram de nós. E tinha tanta gente no local, porque todos os membros da equipe se uniram e trabalharam com o melhor de suas habilidades. Recebemos um feedback tão bom. Estou muito grata por eles e muito obrigada. Espero que a vida de todos seja repleta de felicidade em 2023. E todos vocês alcancem todos os seus objetivos. Feliz Ano Novo!